Olha gente, olha se é possível um negócio desse Você passa uma noite inteira, um dia inteiro dentro de casa Porque você tá com dor nas costas Aí quando você chega no dia seguinte, você sai Na sua varanda E você encontra isso Olha Chope, foi você? Olha pra minha cara E fala que foi você Foi você que fez isso? Eu não tô, juro mesmo, eu não tô acreditando Gente, eles destruíram um sofazinho Eu não sei se junto com essa outra aqui, ó Foi você, Dita? Olha Eu não vou nem limpar isso agora Porque Ó É de matar É de matar